Cleverson contra o Marconi, o Marconi já encosta na marcação, Cleverson vai pra jogada individual, pedalou no primeiro lance, tocou pro Romano, bateu cruzado, olha a sobra! Gol do Havaí! Rafael Coelho, 19 minutos, primeiro tempo de jogo! O Havaí pressionava, o Cleverson começou a jogada, o Romano bateu cruzado, o Marcelo Lobo espalmou pro meio da área e o Rafael Coelho vinha de frente, bateu no canto, o Havaí faz 1 a 0 no Bahia! Ricardo Freitas! Interessante é que se tiver o lance, a bola tava com o Bahia, lá no ataque do Havaí, no ataque do Bahia, Tite fez o passe pro Jobson, preparou, bateu cruzado, gol do Bahia! O zagueiro Tite começou a jogada, fez o lançamento pro Jobson, ele dominou, bateu cruzado e chegou no carrinho, mandando pra rede, Júnior empatando o jogo na ressacada em Florianópolis, agora tá tudo igual! Um pro Havaí, um também pro Bahia! Ricardinho na cobrança do escanteio, mandou pra área o Ricardinho, olha o toque de cabeça pro gol! Gol do Bahia! 25 minutos, primeiro tempo de jogo! Paulo Miranda, Paulo Miranda, a festa da torcida do Bahia na ressacada! Ricardinho cobrou o escanteio, vejo como o Paulo Miranda vem de trás e toca de cabeça no canto, fora do alcance do Felipe, vira o jogo, o Bahia na ressacada, 1 pro Havaí, 2 pro Bahia, olha o Paulo Miranda aí comemorando a virada do Bahia! Romano, cruzamento pra área, o toque de cabeça! Gol do Havaí! Gustavo Bastos, o zagueiro! 12 minutos, segundo tempo de jogo, escanteio cobrado! Olha aí o Romano fazendo o levantamento pra área! O toque do Rafael Coelho de cabeça, boa defesa do Marcelo Lomba! E o Gustavo Bastos pegando o rebote e mandando pra rede! 2 a 2, o jogo tá empatado, Ricardo!